Nessa aula, você vai ver o que é o valor inicial de uma função afim, de uma função do primeiro grau. Numa função afim, f de x igual a x mais b, o número b igual a f de zero, chama-se valor inicial da função f. Então, o que é o valor inicial da função f de x, da função afim? O valor inicial é esse valor aqui, b, certo? Para quando x for igual a zero. Veja um exemplo aqui. O valor inicial da função f de x igual a menos 2x mais 3 vai ser o seguinte. Você vai colocar x igual a zero, ou seja, no lugar de x você coloca zero, então vai ficar f de zero é igual a menos 2, que multiplica zero, mais 3. Isso quer dizer que f de zero será igual a 3, porque aqui menos 2 vezes zero é igual a zero. Então, o valor inicial da função f menos 2x mais 3 é igual a 3. Então, 3 é o valor inicial dessa função aqui em questão. Então, para você obter o valor inicial de uma função, você basta simplesmente atribuir x igual a zero. Ficando assim, calculando o f de zero.